Pega teus vegetais, que hoje é dia de cebola recheada. Tamo aqui com blusa amarrotada mesmo, porque eu acho estiloso. Quem não gosta, fazer o quê, né? Escreve aqui e fala assim, eu não gosto de blusa amarrotada. Eu duvido que você vai escrever aí. Bora pra receita, que esse vídeo aqui, ele tá cheio de dica boa. E já sapeca o like aí, galera. A gente faz um roteiro bonito, prepara uns rangos da hora pra você. Sapeca o like aí, aproveita e já se inscreve nesse canal também. Demorou? Conto com você, hein? Primeira dica desse vídeo é escolher uma cebola bonita, firme, pra facilitar na hora de cortar aqui, na hora da gente abrir e tirar o miolo. Vai ser bem melhor, beleza? E como eu falei que aqui vai ter dica pra caramba, a segunda dica é não tirar essa casca de fora aqui, porque ela vai te ajudar a segurar na hora que você estiver tirando o miolo. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora. Você vai pegar aqui, ó, medir um dedo aqui e cortar a tampinha da cebola. Feito isso, você vai pegar essa faquinha aqui, que é a faquinha de tornear, que chama. Ela é curva aqui assim, ó. Se você não tiver, vai ser um pouquinho mais difícil, mas se tiver, essa aqui vai ser moleza. Você vai contar aqui mais ou menos duas pétalas e começar a cortar assim. Você já começa a rodear aqui, pra tirar bastante desse miolo. Agora que você já terminou de tirar o miolo da cebola, né, a gente deixou aqui ela mais grossinha, porque a gente gosta bastante de cebola, você vai pegar aqui e tirar essa pelezinha de fora, que agora a gente não precisa mais dela. É isso aí. Só pra vocês terem noção aí como é que fica. Bem pouquinho mesmo e bem firme, ó. Tô apertando aqui e tá suave. E aí eu já comprei uma cebola. Meus olhos já tão ardendo. Eu já comprei uma cebola que tava com a base bem retinha, porque aí eu não preciso cortar o fundo dela, pra ela ficar em pézinha assim, bonitinha. Ficou? Vou dar uma tombadinha assim, mas fica bem em pézinha. Então, olha isso também. Ai, meus olhos! Agora que a cebola já tá aqui no jeito, a gente vai começar a preparar o nosso recheio, que vai cenoura e abobrinha ralada no grosso e lentilha laranja, lentilha rosa, como falam. Ela é laranja, mas chamam ela de rosa, então... E aí a dica 3 desse vídeo é o seguinte. Essas cebolas aqui que saíram do miolo, elas já tão bem trituradinhas assim, você só vai dar uma cortada nos pedacinhos que saem maior e refobre junto com o seu recheio. Vai ficar bem ceboludo esta receita. Tchau, 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 tchau. O recheio tá aqui prontinho. É hora de eu te mostrar esse queijinho maravilhoso que vai tá aqui nos cards. E eu já fiz ele em outras receitas e ele é uma delícia, ele dá uma gratinada muito bonita. E aí, depois desse vídeo aqui, você corre lá nos cards pra saber como fazer esse queijinho aqui. Belê? E você percebeu que minha bancada aqui já tá ajeitadinha pra eu montar as cebolas recheadas. Então, é hora dos teus conhecimentos culturais. Bom, quem me acompanha aqui nesse canal já sabe que eu falei algumas vezes sobre não consumir nem cebola e nem alho. E isso é por conta de uma condição de saúde da Luísa. Mas eu nunca expliquei o que que é isso. Então, hoje, eu vou falar pra vocês sobre Foodmaps. Então, eu vou pedir ao Dedé aqui, nosso editor lindo, pra colocar escrito aqui, FODMAPS. E o que significa essa sigla? FODMAPS é meio feio, né? A gente não sabe falar FOD, fala FOD. Enfim, vai tá escrito aqui. Vocês vão ver o que que é. FODMAPS é um conjunto de alimentos fermentáveis que são mal digeridos pelo organismo das pessoas, podendo causar inflamações e incômodos de moderado a alto, dependendo aí da sensibilidade de cada um. E a forma de descobrir qual alimento que vai te fazer mal é muito simples. Você retira todos esses alimentos que são fermentáveis e vai adicionando aos poucos de volta ao seu dia a dia. Os que te fizerem mal, você para de consumir. mas é claro que você não vai fazer isso sozinho, né? Você vai ter o acompanhamento de um nutricionista, de um nutróloga, de uma médica, alguém assim especializado pra poder te acompanhar e te auxiliar nessa caminhada. Não se esqueça, a alimentação é coisa muito séria e não existe um exame pra saber qual alimento faz mal. Por isso que tem que ser nesse troca, né? Tira da alimentação e volta pra alimentação, beleza? Aqui na descrição eu vou deixar um link que foi onde eu consultei sobre esses FODMAPs. Tem lá uma tabela com todos esses alimentos fermentáveis e aí você pode ter esse auxílio junto do profissional da saúde. Demorou? Vou montar aqui as cebolas que eu já tô morrendo de fome. É nóis! Agora que você já entendeu o que é FODMAPs? As nozes e cebolas já estão aqui no jeito. Eu vou te dar a quinta e última dica desse vídeo que é a seguinte. Se você gosta de cebola crocante, você vai colocar ela no forno ou na airfryer direto. 10 minutos, ela já fica pronta, já dá esse douradinho aqui por cima e fica perfeito. Agora, se você quer uma cebola mais macia que tire aquela crocância dela, primeiro você vai embrulhar ela num papel alumínio sem o queijinho, levar pro forno 10 minutos, depois você tira o alumínio, coloca o queijinho e mais 10 minutos e fechou. Beleza? E agora é uma surpresinha aqui pra vocês. Vou chamar o nosso cameraman, meu irmão André, pra experimentar uma cebola aqui porque ele é apaixonado com cebola. Então eu fiz essa cebola pra ele experimentar. Chega aí, enfim. Fala, galera. Vamos aí experimentar aqui agora, né? Parar aí. Como o Matheus falou, eu gosto muito de cebola. Então, vamos ver se você vai passar. Como que faz aquilo aí? Só cortar e comer. Vamos lá, hein? Ficou sensacional. Do jeito que eu gosto, que eu gosto dela mais crocantezinha, igual eu tinha falado, né? E esse tempo foi bastante pra tirar aquela acidez que dá uma ardidinha, sabe? Então, top. 10 minutinhos lá na Airfryer vai ficar show. Ficou muito bom. Então é isso aí. Tá aprovado essa receita. Então, muito obrigado a você que ficou até aí. Curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo pra quem gosta de cebola. E quem não gosta de cebola, infelizmente, tá errado, né? Um abraço e até a próxima. Valeu!